Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje eu estou aqui para a gente resolver uma questãozinha de gravitação voltada para os concursos militares. Então, vamos lá! Uma casca esférica tem raio interno R1, raio externo R2, massa emisão, distribuída uniformemente. Uma massa pontiforme M está localizada no interior dessa casca, a uma distância D do seu centro. Qual o módulo da força gravitacional entre as massas? A primeira coisa que eu vou pedir nessa questão para vocês, pessoal, é que vocês deem uma olhada nessa questão que eu estou deixando o card aqui em cima, porque nela eu faço a demonstração de como a gente vai chegar ao resultado que vai ser apresentado aqui. Mas só para você ter uma ideia geral, olha só. A gente usa o princípio da superposição, em que a gente pega como se a casca estivesse totalmente preenchida, não fosse uma casca, na verdade, fosse sólido, e depois a gente coloca esse pedaço azul aqui, que é como se fosse uma massa negativa, para que aí massa positiva com massa negativa dê uma resultante zero nesse centro e só a casca aqui fique de fato com alguma massa. E aí você vai achar a resultante das gravidades, que seria a soma dessas duas gravidades aqui, esses dois campos gravitacionais, o g₁ de atração e o g₂ como se fosse uma massa negativa de repulsão. E aí a gente tinha deixado na questão anterior, em função da densidade, aqui ele vai deixar em função da massa mesmo. E aí, no nosso caso, o ρ é a massa sobre o volume da casca, porque o m é a massa apenas da casca, que é a esfera externa menos a esfera interna. Então, vai ficar assim, é g sobre r₃ vezes x m₁. O m₁, repara que é o ρ, que é a massa emisão, vezes esse 4 terços π aqui, vai cortar, o de baixo vai acontecer a mesma coisa, e aí vai sobrar r₃ sobre r₃ menos r₃. Aí o r₃ corta também. E aí o segundo vai ficar g sobre x₂ vezes, a gente já cortou 4 terços de π, então vai sobrar m sobre r₃ menos r₃. e agora vamos subtrair esses dois caras. Vai ficar gm vezes x, eu vou botar agora os dados, está correto o denunciado, sobre r₁³ menos r₂³, menos r₁³ menos gm, você pode botar esse gm em evidência logo também, menos d², que multiplica r₂³ menos r₁³. E aí você pode colocar esse d² em evidência também, repara o seguinte, a gente já bota o d² aqui em evidência, e aí você tirou esse cara, e aqui é como se ficasse um d³. Aqui só antes de continuar, pessoal, esqueci esse r³ aqui, então, na verdade, aqui tem um r₁³. Pronto, agora está certinho. Encontramos o valor do g, a força gravitacional é a massa vezes essa aceleração da gravidade. Então, isso vai ficar gmm sobre d², que multiplica d₃ menos r₁³, sobre r₂³ menos r₁³. Está aqui a nossa resposta, conforme descrito na letra E. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também, e pode me seguir também lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí